Bom, pessoal, como eu ia falando na aula passada, nós vimos aí a apresentação de identificação presunitiva dos cocos gram-positivos. Na aula de hoje, então, nós vamos ver a identificação dos bastonetes gram-negativos, também que é uma grande vertente de identificação dentro do laboratório de microbiologia, certinho? Então, sem mais delongas, vou aí projetar para você os meus slides e a gente vai acompanhando a partir de então. Então, certinho? Bora lá nesta apresentação. Vou compartilhar aqui. Pessoal, enterobactérias. As enterobactérias fazem parte de um grupo de bactérias entéricas, intestinais. Normalmente são gram-negativo. Existem enterobactérias gram-positivas? Sim, a gente viu algumas na aula passada. Os enterococos, por exemplo. São um exemplo aí clássico de enterobactérias gram-positivas. Por isso, enterococos. Grupo D de Lansfield. Na aula de hoje, então, as enterobactérias aqui se destina a falar desses bastonetes gram-negativos, oxidase negativa, fermentadores da glicose. Tá bom? Então, o que caracteriza essas enterobactérias? Normalmente são bastonetes gram-negativos, como você pode ver aqui, pelo gram. Gram, formato de bastão, gram-negativo, se cora pelo ali, a fucsina, o último corante de gram. Normalmente são fermentadores da glicose, por isso não tem enzima oxidase. E é por isso que são classificados como oxidase negativa. Porque quem tem enzima oxidase não tem necessidade de promover fermentação. Eles oxidam. Igual os seres humanos aí, a gente faz a oxidação fosforilativa da glicose na nossa mitocôndria. Certo? Então, nesse caso aí das enterobactérias, esse grupo de bastonetes gram-negativos são oxidase negativa, porque são fermentadores da glicose. Agora, existe também o grupo daquelas bactérias que não fermentam glicose. Por exemplo, oxidam. Um grande exemplo clássico aí são as pseudomonas, não é? Mas vamos focar aqui nesses bastonetes gram-negativos, não é? Que são fermentadores da glicose e já temos muita coisa para estudar. Certinho? Pessoal, a característica comum dos gram-negativos é que eles têm uma parede celular, não é? Onde ele tem uma membrana interna, tem uma membrana externa e tem uma parede celular intermediária aí, que nós chamamos aí de espaço periplasmático, tá bom? E também o lipopolisacarídeo ou LPS, ok? Então, essa é a estrutura celular da bactéria, da enterobactéria gram-negativa. Tem uma membrana citoplasmática interna, aquela que está protegendo o citoplasma. Logo depois, tem um espaço periplasmático, onde normalmente esses gram-negativos carregam as suas enzimas de resistência bacteriana e uma membrana externa, não é? Envolta essa bactéria, um lipopolisacarídeo, que é justamente essa substância lipídica, proteica, não é? E glicídica, por isso LPS ou lipopolisacarídeo, altamente pirogênica e antigênica, tá? Na estrutura, não é? Quando essa bactéria está em agressão ao organismo, ela atrai muito, não é? O sistema fagocitário, por causa desse LPS, provoca muita invasibilidade por causa desse LPS e também muita febre por causa desse LPS, tá bom? As necessidades nutricionais, como qualquer outra bactéria, são mínimas, cresce bem em todos os meios de cultura, não seletivo, certo? E os fatores de virulência dessas bactérias são Presença de fimbres, ok? Que promovem a adesão Presença de enterotoxinas, que promovem, nessa forma aí quadros diarreicos, quadros inflamatórios São enterotoxinas que provocam agressão ao intestino, certo? Siderófilos, ou seja, retiram ferro das transferrinas e lactoferrinas Exemplo, o helicobacter pylori faz muito isso, certo? Produzem essa enzima chamada de urease, não todas, mas um grupo dessas bactérias Ou seja, ela degrada a ureia em amônia e água, ok? E lipopólisacarídeo, como eu falei, responsável pelos sintomas de febre, hipotensão, depleção do complemento, acidose metabólica, choque e morte, ok? Na morfologia microscópica, o que a gente enxerga dentro de um esfregaço de um espécime clínico? A gente observa aqui a presença dos bastonetes negativos, que é típico desse tipo de bactéria E aí, num diagnóstico laboratorial, o que a gente percebe é que cresce muito bem em meio não seletivo Aqui nós temos uma placa de agressangue, com crescimento de enterobactéria Então, dessa forma que a gente observa que é uma bactéria que cresce muito bem em meio não seletivo, ok? Mas também pode crescer em meio seletivo para a grana negativa, onde o principal nós temos o agar maconque, certo? Aqui nós temos em agar sangue o crescimento dessa outra enterobactéria chamada de serrátia marcesse Que ela tem um pigmentozinho, tá vendo? Que mesmo em agar sangue, lembra aí uma coloração rosa, certo? E aí, em agar tríptico de soja, né? Para você evidenciar melhor o pigmento aí de serrátia marcesse Então a gente já começa a identificar esse tipo de enterobactéria já pelo crescimento, né? Então cresceu em meio não seletivo, é pigmentado, né? Ou cresceu em meio seletivo, ou não pigmentado, a gente já começa as identificações por aí Dentro desse contexto, pessoal, nessa cultura aí E a Escherica coli, por exemplo, em agar EMB levine, ela cresce nessa coloração metálica, certo? Olha aqui em agar sangue e em agar EMB levine Então a gente utiliza, além de agar sangue, agar clé, de agar maconque e outros agares Que nos permitem alguns tipos de identificação presuntiva Embasado aí no perfil de crescimento microbiano, certo? Então dentro dessa circunstância aí, nesse agar EMB, segundo Levine Todas as Escherica coli crescem nessa coloração metálica que vocês estão vendo aí, olha E aí como é importante entender que 70% das infecções urinárias Elas são causadas aí no gênero feminino por Escherica coli Então você já resolve 70% das suas identificações aqui utilizando esse agar Então é um critério, assim, de agilidade na microbiologia Quando você tem um agar que já faz uma identificação presuntiva, ok? Olha aí Então quando crescem, assim, essas colônias com esse metálico característico Essa coloração metálica característica do EMB, que é o agar que contém essas propriedades Essa identificação já fica fácil, eu já sei que aqui cresceu Escherica coli Aí basta fazer o antibiograma e liberar para o paciente, certinho? Agora, se eu utilizar agar Maconky, eu tenho que ficar atento à fermentação ou não-fermentação da lactose Primeiramente, o agar Maconky, como a gente viu nas primeiras aulas Ele é um agar que seleciona, não é? Gram negativo, certo? Então, quando crescem agar Maconky, eu já sei que é um gram negativo Por quê? Gram positivo não cresce aqui O que torna o agar Maconky seletivo para a gram negativo, minha gente? São os cristais de violeta e os sais biliares, certinho? Então esses dois elementos selecionam Ou seja, os gram positivos não suportam a presença de cristal violeta e nem sal biliares E dessa forma só crescem na presença desses dois elementos aqui, certo? E aí a Escherica coli, nesse caso aqui, crescendo em agar Maconky Ela, como é um fermentador da lactose, o lactose está presente em agar Maconky E a colônia cresce rosa, como você está vendo aqui Então todo fermentador da lactose tem essa propriedade Não somente fermenta, mas também em agar Maconky e cresce rosa Quando a bactéria não fermenta a lactose Em agar Maconky vai ficar numa coloração que lembra o marrom, certo? E aí dessa forma a gente consegue diferenciar Bom, se cresceu em agar Maconky, eu já sei que é um gram negativo E se fermentou a lactose, eu já sei que vai crescer rosa, como você está vendo aí Se não fermentar, vai crescer marrom Então, nessa colônia aqui, olha, que cresceu em agar Maconky Eu já sei que é um gram negativo, tá? E como cresceu rosa, eu já sei que é um gram negativo Fermentador de que, pessoal? Fermentador da lactose, certinho? Então, nesse contexto aí, a gente compreende alguns já critérios de identificação Olha aí, quando não é um fermentador da lactose Aqui já temos uma colônia mais misturada, né? Colônia mista em agar Maconky Houve o crescimento aqui de colônias fermentadoras da lactose Representada aqui pela seta verde, pela seta preta, tá bom? E colônias não fermentadoras da lactose Então, isso aí já é um diferencial, certinho Quando se trata, por exemplo, da identificação bacteriana E essa identificação já começa pelo próprio crescimento Veja bem, cresceu em agar Maconky Eu já sei que é um gram negativo Ou seja, já comecei a classificar, certinho? Se, nesse caso aqui, o crescimento em agar Maconky For rosa Eu já sei que é um fermentador da lactose, certo? Se for um crescimento em agar Maconky marrom Como você está vendo aqui na seta azul Eu já sei que essa bactéria aí, por exemplo Ela não fermenta a lactose E aí está tudo certo Eu já começo a separar Alguns grupos de bactérias que me vêm à cabeça Por exemplo, fermentadores da lactose Com a seta preta e com a seta verde Eu já começo a pensar em Klebsiella pneumonia Eu já começo a pensar em Escherichia coli Não fermentadores da lactose Eu já começo a pensar em Proteus Em Salmonella Que são, obviamente, bactérias que me vêm assim Rapidamente na memória Que são lactose negativa, certinho? Então, dentro desse critério aí, pessoal A gente já começa os primeiros passos Os primeiros primórdios aí Da identificação bacteriana Certo? E é importante que a gente esteja atento a isso Porque a identificação já começa no crescimento Primeiro dia, né? Chega no laboratório um espécime clínico Para a gente, de certa forma Semear A gente semeia no meio não seletivo Como eu ensinei na aula retrasada e aula passada Semeamos também agar maconque E aí, se cresceu só em agar maconque Eu já sei que é um grã negativo E se crescer rosa Eu sei que é um grã negativo Fermentador da lactose Se crescer marrom Eu sei que é um grã negativo Não fermentador da lactose E isso já me permite De certa forma Identificar alguns grupos Que já me vêm à cabeça Como eu exemplifiquei Os fermentadores da lactose Que já me vêm à cabeça Pode ser um Escherichicoli Pode ser uma Klebsiella Os não fermentadores Pode ser um Proteus Pode ser um Enterobacter Pode ser uma Salmonella Pode ser uma Pseudomonas Certo? Então, eu já começo a identificar Dessa forma Certinho? E aí, obviamente Isso já faz uma grande diferença Uma outra coisa muito interessante Que acontece principalmente em agar sangue São essas ondas que se formam aqui Principalmente quando cresce Proteus Está vendo que forma um véu? Porque o Proteus Ele é uma bactéria muito flagelada Ele tem muitos flagelos Ele é muito móvel E mesmo em agar sólido Ele consegue formar essas ondas De colonização Que nós chamamos de Velsuarmin De Proteus em agar sangue Então, isso daqui são características Que nos permitem no outro dia visualizar Ah, cresceu um Proteus Que em agar maconquem, por exemplo É uma bactéria Grã negativa Vai crescer em agar maconquem E lactose negativa Vai crescer marronzinho E tem um cheiro característico de lixo Porque ele produz H2S Então, assim Você já começa a identificação Assim, meio que visual Quando você vê, por exemplo Um Suarmin desse daqui E quando você começa a sentir O cheiro De lixo Que é característico Você entra no laboratório de microbiologia Você fala que cresceu um Proteus aqui Porque o laboratório Está com um odor de lixo Por causa do H2S Certinho? Então, é isso que acontece aí Quando a gente vai para essa Identificação bacteriana O crescimento Ele é fundamental A forma como cresceu no maconquem Se é lactose positiva ou não A forma como cresceu Né? É Numa outra Um outro meio de cultura Por exemplo O agar sangue Formou o véu ou não Isso é importante Isso aí É relevante Aqui para a nossa Identificação Agora Depois que cresceu Pessoal Se é grã negativo Se é fermentador Né? Da Da glicose Aí eu vou precisar Fazer testes bioquímicos Primeiro teste bioquímico Que é feito Né? Você já viu aí No próprio agar maconquem Eu já sei se a bactéria É ou não Né? Um fermentador Da lactose Que é um carboidrato Certinho? E aí eu posso fazer Outros testes bioquímicos Para tirar essa dúvida Como eu falei Quando é um fermentador Da lactose Cresce rosa Né? No maconquem E aí eu já começo A pensar em Escherichicola Eu começo a pensar Em Por exemplo Clebisiela Né? Mas existem outras bactérias Que são lactose Positiva Ou seja São fermentadores Da lactose E aí eu preciso De testes bioquímicos Adicionais Para encontrar Esse perfil Né? Bacteriano É Da bactéria Por exemplo Fermentação De carboidratos Né? Independente Do carboidrato Que eu coloque Ali no No meio Seja glicose Seja lactose Seja sacarose Olha Tudo isso é carboidrato Glicose Sacarose Manitol Xilitol Sorbitol Né? Tudo isso É carboidrato E o princípio De eu saber Se a bactéria Fermenta ou não O carboidrato É sempre O mesmo Tá? Nos meios De cultura Em tubo Eles sempre Vão vir Com um indicador De pH Por exemplo Nesse daqui Tem um vermelho Né? De fenol Ou vermelho Neutro Ou ainda Pode vir Com azul De bromotimol Tá bom? Então sempre Eu faço Um meio De cultura Que é um agarbase Ou seja É o básico Para a bactéria Crescer aqui dentro E coloco E coloco um carboidrato Qualquer Que eu queira saber Se a bactéria Fermenta ou não Seja esse carboidrato Glicose Lactose Manitol Xilitol Xilitol Raminose Sorbitol Araminose Xilose Tudo isso São nomes De carboidratos E que algumas bactérias Possuem A fermentação E outros Não E aí pelo perfil De fermentação De carboidratos Eu já consigo Identificar Algumas bactérias Por exemplo Tem os que fermentam A glicose E tem o grupo Que não fermenta A glicose Tem bactérias Que fermentam Raminose E outras Não fermentam A raminose Então isso Já começa A Elucidar O funil De identificações E aí Para a fermentação De carboidratos É simples Toda a fermentação Produz gás E produz ácido Tá bom? Independente Do carboidrato Que eu coloque Aqui dentro Se a bactéria Fermentar Esse carboidrato Vai produzir Ácido E vai produzir Gás Como no meio Tem um indicador De pH Que em meio ácido Fica amarelo Então quando o meio Sai da cor original E se torna amarelo Eu sei Pelo indicador De pH Que a bactéria Fermentou Aquele carboidrato Por que? Produziu ácido Virou o meio De indicador De pH Para amarelo E uma outra situação É que também Pode produzir gás Tá? Às vezes Fica visível Como você está vendo Aqui uma bolha De gás Às vezes Às vezes nem tanto Mas sempre Quando há fermentação Há produção De gás Tá bom? Independente Seja visível Ou não Eu quero que você Entenda isso Que a fermentou Produziu gás Produziu ácido O ácido É visível Porque vira O indicador De pH Se eu estiver Utilizando vermelho Neutro Como esse aqui Ele vai ficar Amarelo Tá? Ou estiver utilizando Vermelho De fenol Também vai ficar Amarelo Quando ficar ácido Ou se eu estiver Utilizando O azul De bromotimol Ele fica também Amarelo Em meio ácido Certo? Independente Do indicador De pH Em meio ácido Você viu Que os três Que eu citei Aqui Ficam amarelo E se ficou amarelo Eu sei que essa bactéria Fermentou O carboidrato Tá bom? Uma outra Próloga química Além da fermentação De carboidratos E aí eu posso Colocar qualquer um Glicose Raminose Araminose Xilose Sorbitol Manitol Xilitol Enfim Eu vejo O perfil Que a bactéria Tá fermentando Ou não Esses carboidratos Pela virada Do pH O citrato De Simons Citrato De Simons Então Eu tenho aí Nessa circunstância Somente Citrato E aqui Eu coloquei Um ágar Inclinado Um tubo Com ágar Sólido Inclinado Certo? E aí Nesse tubo Ele contém Ágar E citrato Somente isso Ágar E citrato E o indicador De pH Azul De Bromotimol Não é que Anteriormente Como eu falei Em meio neutro Ele fica verde Em meio básico Ele fica azul E em meio ácido Ele fica amarelo Tá bom? E aí Quando você inocula A bactéria Nesse meio Chamado de citrato De Simons Só tem citrato Aqui dentro Se a bactéria Consumir o citrato O que vai acontecer? A bactéria Vai fermentar Ou perdão A bactéria Vai produzir Um produto Básico Pela Degradação Do citrato E como O azul De Bromotimol Em meio básico Fica azul Se esse meio Ficar azul Eu entendi Que a bactéria Consumiu o que? Citrato É uma prova De citrato positivo Exemplo Klebsiella Pneumone Faz isso Esquerique Ecoli Não Tá bom? Então quando eu pego Lá Uma prova De identificação Bioquímica Cresceu Lactose Positivo No Maconque Colônia rosa No Maconque Eu já pego Um tubo de citrato Por que? 70% Das infecções Urinárias São Promovidas Por Esquerique Ecoli Não é? E ali Outra grande Porcentagem É por Klebsiella Pneumone A Esquerique Ecoli Pessoal É lactose Positivo Citrato Negativo A Klebsiella Ela é Lactose Positivo Citrato Positivo Tá bom? Então se fosse Uma Esquerique Ecoli Por exemplo Cresceria No Maconque E cresceria Rosa E o tubo De citrato Ficaria Verde Por que? Ela não Consome Citrato Tá? Agora se fosse Uma Klebsiella Cresceria No Agar No Agar Maconque Ficaria Rosa Em Agar Maconque Porque Ela é Um Fermentador Da lactose E Ela Degrada Citrato Então o tubo Do citrato Ficaria azul Na presença De Klebsiella Pneumone Tá vendo Como que As provas Bioquímicas Me ajudam A identificar A bactéria Então nesse Simples tubo De citrato Aqui Eu já Praticamente Com a prova Do lactato Da lactose Perdão E com a prova Do citrato Eu já chego Em algumas Identificações Importantes Dentro da microbiologia Mas não para Por aí Eu tenho Outras provas Bioquímicas Que eu posso Utilizar Se necessário Nesse caso Aqui Olha O citrato As bactérias Que são Citrato De Simons Negativo A Escherica Ecoli Como eu falei Para você Shigella Sonei Proteus Vulgares Tá bom E aqui As que são Citrato Positivo Eu tenho A Klebsiella Pneumone Por exemplo Tá bom Enterobacter Cloacai Salmonella Tiff E Pseudomonas Aeruginosa Então são Exemplos De bactérias Que podem ser Citrato Positivo E exemplos De bactérias Que podem ser Citrato Negativo Por exemplo Escherica Cole Escherica Cole Ela é Lactose Positiva Cresce Rosa No maconque E é Citrato Negativo A Klebsiella Cresce Também Rosa No maconque Mas ela é Citrato Positivo Tá bom Então cresceu Rosa no maconque Já me vem a cabeça Ou pode ser Escherica Ou pode ser Clebsiella O que vai Diferenciar A prova Do citrato Um exemplo Não é Agora Cresceu Marrom No maconque Pode ser Proteus Pode ser Salmonella Aí a diferença Proteus Vulgares É citrato Negativo Proteus Perdão Salmonella Tif É citrato Positivo Tá vendo Então isso Nos ajuda Isso nos auxilia De certa forma A chegar No grupo Bacteriano Além desse Meio citrato O meio de fermentação De carboidratos Que a gente viu Anteriormente Ao citrato Nós temos Também Esse agar Sim Que é o agar Que nos orienta Quanto a motilidade A produção De indol E a produção De sulfeto Ou H2S Por exemplo O proteus Olha só Ele produz H2S Assim como A salmonela Então Se o proteus Crescer Né Aqui Nesse Agar Se a minha Bactéria Em questão For uma Bactéria Que Está presente Né Um proteus Vai crescer No meio sim E vai produzir Essa coloração Negra Aqui Olha Que vocês Estão vendo Olha a salmonela Também Produtora De H2S Né Dessa forma Você vai ver O meio sim Olha aqui Inoculado Como ele é E quando Tem a produção De H2S Como que ele fica Fica preto Tá Porque o H2S Ele 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 reage Com as propriedades Presentes Aqui nesse Meio sim Né E promove Essa coloração Negra No meio Uma outra Coisa Né Esse menu Foi feito Para ver Só a produção De H2S Ele chama sim Porque vem o S De H2S Mas ele também Foi Feito Para ver A identificação Da produção De Indol Ou não Né A produção De Indol Por exemplo Uma Escherichia coli Ela é Indol Positivo Uma Klebsiella É Indol Negativo Em proteus Vulgares É Indol Positivo Já o proteus Mirabilis É Indol Negativo Então Nas minhas Identificações Eu uso sempre Ali Um agar Maconky Um agar Sim E um Citrato Isso aí Já dá para ir longe Nas identificações Né Por exemplo Você viu Que o proteus Vulgares Ele é Citrato Negativo Mas O proteus Ele cresce No meio E produz H2S E o proteus Vulgares É Indol Positivo Já o proteus Mirabilis É Indol Negativo Então Eu consigo Ir mais além Quando eu acrescento Mais um tubinho Na minha identificação Que é o agar Sim Tá bom E aí Nesse agar Sim A gente viu Que quando produz H2S Fica preto Quando produz Indol A gente coloca Um reativo Chamado de Reativo de Covax Pinga ali Umas Duas gotinhas Três gotinhas O reativo de Covax Ele tem essa Coloração aqui Olha Né Ele É uma coloração Que lembra O bege Né Mas se a bactéria Produzir Indol Ela reage Com o reativo De Covax E produz Essa coloração Aqui Olha Que eu Observo Como vermelho Róseo Né Depende aí Da produção De Indol Então Quando você coloca O reativo De Covax No meio Né Ele vai reagir Se a bactéria Produzir Indol Produzindo a coloração Vermelha Como você está vendo Aqui E se não produzir Indol Não produz a coloração Vermelha Fica Essa cor bege Amarelada Que é a cor original Do reativo De Covax Mas esse meio Também Ele tem Uma tripla prova A gente consegue Visualizar aí A presença Ou ausência De H2S Assim como A presença Ou ausência Da produção De Indol Mas também A gente verifica A presença Ou ausência De motilidade Porque ele é Um ágar Gelatinoso Ele não é Nem líquido E nem sólido Ele fica Numa forma De gel Um pouco mais Intenso Tá E dessa forma Quando a gente Pega a bactéria E inocula Aqui dentro Né Desse meio Né Você percebe Aqui pelo crescimento Da bactéria Se tem Ou se não tem Motilidade Se a bactéria Crescer Só onde eu pinquei A agulha bacteriológica Significa que ela Não é móvel Ou seja Ela cresceu Só onde eu inoculei Ela ficou lá Se ela crescer Na picada Né Da agulha bacteriológica E também Migrar para as partes Adjacentes A picada Eu entendo Que essa bactéria É móvel Porque quem tirou Ela da picada Central E colonizou As adjacências A presença De flagelo E motilidade Né Ela Em alguns momentos Ela é relevante Na identificação Em outros Nem tanto Né Por exemplo A Klebsiella Pneumone É uma bactéria Imóvel Ela não tem flagelo Tá bom Já a Escherica É coli Proteus As outras Tem uma motilidade Pela presença De flagelo Então você vai ver Né Isso daí Claramente Mas não é a prova Mais importante Não Eu ficaria Como provas Importantes Na identificação De enterobactérias Aquela primeira Provinha Né Que é a prova Da fermentação Dos carboidratos Mas A provinha Né Do citrato E A provinha Do indol E da produção De sulfeto Ou H2S Esses três tubinhos Carboidrato Citrato E agar Sim Isso aí já fecha Né A maioria das suas Identificações Junto com agar Maconky Né Você já consegue Ir além Agora existem outros Existem Né Revisando lá Na microbiologia Né Por exemplo Eu posso utilizar Um meio específico Para ver se a bactéria É móvel ou não Chamamos de meio Motilidade Se isso realmente For relevante Né Para mim Nunca foi Mas se isso for relevante Para você Se você quiser Realmente Ver uma motilidade Né Sem dúvida nenhuma É só utilizar O meio Motilidade Ele só enxerga isso Né Porque ele tem O corante Cloreto De 2,35 Trifenil Tetrazólio Que quando você Faz a inoculação Olha o meio Sem inocular Né Você faz a inoculação Se a bactéria For imóvel Ela só cresce Na picada central E pelo corante Você consegue Enxergar isso aí Muito bem Mas se a bactéria For imóvel Olha só Ela sai da picada central E coloniza Todo o meio Né A gente enxerga Isso aqui No citrato De Citrato não Nesse agar sim É justamente Pela Olha aqui Cresceu só Na picada central Então como não Houve turvação Do meio Eu entendo Que essa bactéria É imóvel Tipo da Escherichia coli Tem a Escherichia coli Que tem uma motilidade Boa Tem outras Que nem tanto Né Essa daqui Só cresceu Na picadinha central Se ela turvasse O meio Né Eu conseguiria Enxergar essa motilidade Mas como eu falei Não é uma prova Muito relevante Nas minhas Identificações Se tiver dúvida Pode utilizar Esse meio Motilidade Encarece um pouco A identificação Mas pelo menos Você vai ter Uma certeza Se a bactéria É móvel Ou não Tá bom Um agar Que o pessoal Costuma utilizar Que é o agar Triplo Açúcar Açúcar e ferro Eu particularmente Pessoal Eu não gosto De usar esse agar Não É um agar Barato Não é Mas é um agar Que pra mim É dispensável Pelos dois últimos Tubos Que a gente já viu A minha identificação A minha identificação Bioquímica Ela para aqui No agar Sim Eu utilizo O citrato E utilizo O agar Sim Precisa mais Do que isso Tá No máximo Se quiser aqui Uma prova bioquímica De fermentação De carboidrato Você coloca Você acrescenta lá Se for necessário Mas eu falo Que 95% Das suas identificações Você consegue fechar Aqui com um tubinho De citrato De Simons E um tubinho De agar Sim Agora existem Esses outros meios Que eu só vou comentar Aqui pra você Tomar conhecimento Mas que Necessariamente Não precisam Na sua prova De identificação O agar Triplo Açúcar E ferro Ele tem Na sua composição Três açúcares Como o nome Já fala Três carboidratos E você consegue Também ver A fermentação A produção De H2S Por causa Desse sulfato Ferroso Que tem nesse meio Aqui Por exemplo Salmonella Tif A gente viu Que ela produz H2S Olha lá Ele fica preto Assim como A gente viu Lá no agar Sim Tá bom Então por isso Que eu falo Que esse agar É dispensável No caso Do enterobacter Cloacai Ele não produz H2S Então você vê Que ele fermenta Aqui Os açúcares Porque ficou Amarelo Porque o indicador De pH Desse meio Aqui É um indicador De pH Vermelho De fenol Olha lá E aí Em meio Ácido Ele fica amarelado Tá bom E aí você percebe Que essa bactéria Que fermenta Os carboidratos Aqui presentes E ele às vezes Causa confusão Como tem três tipos De açúcar Às vezes as pessoas Ficam indecisas Será qual o açúcar Que ele fermentou A glicose A sacarose Enfim A pessoa fica um pouco Confusa Nisso daqui Olha lá Os perfis de crescimento Eu sei que essa bactéria Aqui produz gás Porque até levantou O meio E é óbvio Como eu falei Toda fermentação Produz gás Olha aqui Essa aqui também Essa aqui também Nesse caso aqui Eu sei que a bactéria Produz H2S Mas eu não posso Te afirmar Qual açúcar Que ela fermentou Certo? Para produzir Esse gás Todo aqui Olha Porque ficou tudo preto Então pra mim Esse meio aqui Ele é irrelevante Quando você consegue Uma provinha assim Até que tá bom Olha Você vê que fermentou O açúcar Produziu H2S Certo? Ou assim também Você vê que fermentou Um açúcar Ou assim Fermentou os três açúcares Tá? Mas Pra mim Esse meio aqui É muita viagem Cara Fala pra mim Qual açúcar Esse meio aqui Fermentou ou não Né? Esse aqui Eu sei que fermentou Todos Esse aqui Eu sei que fermentou Algum açúcar E produziu H2S Então Pra mim Esse meio Ele existe sim Né? Eu particularmente Não gosto de utilizar Ele Por causa dessa confusão Que ele gera E é desnecessário Né? Eu falo que é uma perca De tempo Certinho? Mas Você pode Em alguns momentos Identificar ele aí Né? Nas bancadas E tentar utilizar Tem ele também Como dupla açúcar Né? É Sacarose E glicose Mas É aquele negócio Da fermentação No ápice Fermentou todos os açúcares Fermentou No ápice Na base Fermentou Todos os açúcares Aqui Né? Nesse caso Só fermentou O açúcar Na base Não fermentou No ápice Ou seja Não fermenta sacarose Só fermenta Glicose Né? Então isso aqui Gera uma confusão Danada Né? É Pessoalzinho aí Que Às vezes Tá iniciando Não consegue Ir mais além Então eu desaconselho O uso desse Desse ágar Né? Pra mim É uma perca de tempo E não precisa Realmente dele não Agora o ágar Ureia Pessoal Né? Ele só serve Pra ver se a bactéria Degrada Ou não Ureia Né? Por exemplo O proteus Ele é uma bactéria Que degrada A ureia Assim como A clebisiela Pneumone Né? Mas Esquerica Colli Enterobacter Coacai Salmonela Tif Chigela Sonei Pseudomonas Aeroginosa Como você vê Não degrada A ureia Tá? Então assim É uma prova Relevante Né? É Você viu que Ela é desnecessária Também Normalmente a gente Não chega A tanto Né? Num laboratório Por isso que eu falo Aqueles dois primeiros Tubos lá Né? São essenciais Citrato de Simons E Agar Sim Não precisa mais do que aquilo Tá? Mas quer ver se a bactéria Degrada uma ureia Zinho Né? Vai lá Né? Coloca a bactéria No Agar Ureia Né? Se a bactéria Olha como que é o Agar Ureia Né? É in natura Ele é alaranjado Tá? Quando a bactéria Degrada a ureia Fica rosa Como você tá vendo aqui Quando não degrada Fica só amarelo Simples assim Tá bom? Por quê? Só fermentou o carboidrato E que nesse caso Degradou a ureia Certo? Então quando fica rosa Você percebe claramente Que a bactéria Degrada a ureia E aí Exemplos de bactérias Que degradam a ureia Clebisela pneumone Proteus vulgares Né? Da mesma forma Exemplos de bactérias Que não degradam a ureia Escherichia coli Enterobacter cloacae Salmonella tif Shigella sonei Pseudomonas aeruginosa Tá? E aí um exemplo De ágar não inoculado Né? Escherichia coli É negativo Né? Clebisela Pneumone É positivo Assim como proteus vulgares No ágar ureia Certinho? Tem esse outro ágar Que é o ágar fenilalanina Só pra ver se a bactéria Degrada ou não A fenilalanina Né? Se degradar a fenilalanina Vai crescer e ficar esverdeado Aqui, olha Como você tá vendo Se não degradar Ele simplesmente vai crescer e não vai produzir cor nenhuma Tá bom? Então, é só pra ver se a bactéria degrada ou não a fenilalanina Certo? Teste de Vorges Proscauer Né? O teste de Vorges Proscauer Né? Ele É positivo Né? Quando ele produz essa coloração avermelhada Ou é negativo Né? Quando ele não produz essa coloração avermelhada Né? Na sua constituição Você coloca ali Né? Um reagente E ele vai ficar positivo Né? Quando essa bactéria aí Ela tem essa prova de VP positiva Ou quando ela tem a prova negativa Fica, né? Simplesmente Incolor E tem outros métodos também Teste de Vermelho de Metila Né? Teste de Meio de Rougai Né? Pessoa e Silva Esse aqui, pessoal O Meio de Rougai Ele é um meio Que contém várias Dessas provas bioquímicas Que eu falei pra você Né? Por exemplo Ele tem a fermentação da glicose A bactéria fermentou glicose Né? Vai ficar amarelo Na base Ele tem a fermentação da sacarose Olha Fermentou glicose e sacarose Ficou amarelo E marrom Tá vendo? Aqui no ápice Marrom Nesse caso aqui Olha Ele também tem a prova da ureia Então a bactéria Quando degrada a ureia Ele fica com a base azulada Né? Quando a bactéria produz H2S Ele fica preto Como você tá vendo aqui E o meio inoculado Ele é esverdeado Porque ele tem um indicador de pH azul De bromotimol Que em meio ácido Fica amarelo Como vocês estão vendo Pela fermentação do carboidrato E em meio básico Fica azul Pela degradação da ureia Ou do aminoácido triptofano Tá bom? E aí você percebe aí claramente Então é um meio que às vezes Causa confusão Né? Os microbiologistas novatos Né? Porque ele tem várias provas bioquímicas Dentro de um único tubo E às vezes o cara fica perdido Né? Porque ele tem Ele vê a fermentação da glicose Vê a fermentação da sacarose Vê a produção de H2S Vê a degradação de ureia Desaminação do triptofano Só aí já foram cinco provas Né? Bioquímicas dentro de um único tubo Né? E às vezes isso causa confusão Então Por isso Né? Eu dou preferência Pega o tubinho de citrato Separado Pega o tubinho De carboidrato É... Glicose Separado Apesar de que cresceu no maconque Cara Né? É fermentador da lactose ou não Isso aí já É um indício De que vai ser um fermentador Da glicose Tá bom? Faz uma provinha da oxidase Essa é a provinha da oxidase D positivo Né? Você já sabe que essa bactéria É um não fermentador Né? Como a gente começou a aula aqui falando Né? É uma bactéria Enterobactéria São bastonetes Grannegativo Oxidase Negativo Ou seja Eles são fermentadores da glicose Então se a provinha da oxidase Se der negativo Você já sabe que é um fermentador da glicose Então não precisa de carboidrato Né? Você precisa identificar Um tubinho de sim E um tubinho de citrato Só isso Tá bom? E aí tem os testes Né? De miniaturização E automação Né? Da microbiologia Que é aquela série bioquímica Que normalmente eu mostro pra vocês Lá no estágio Do leac Né? E aí aqui tem um meiozinho de citrato Olha Né? Aqui tem um caldo raminose Aqui tem a prova da lisina A prova da ornitina A prova de motilidade A prova de produção de indol E aqui eu tenho Né? O meio vulgar Que nesse caso aqui É uma bactéria que produz H2S Olha Ficou tudo preto Então H2S positivo Pode ser proteus Salmonella Tá? E aí eu venho aqui Olha Citrato positivo Pode ser proteus Se eu pingar aqui Uma gotinha de reativo de covo Que se ficar vermelho Aí eu sei que é proteus Virar vulgares Tá? E aí eu consigo identificar Então normalmente Isso daqui já vem pronto Vem num kitzinho Né? Com esses cinco tubinhos E aí você consegue fazer Uma boa identificação Da maioria das bactérias Por essa série bioquímica Mini Aturas Mini Em miniatura Tá bom? Certinho? E aí pelas provas bioquímicas Né? A gente consegue chegar Né? A identificação bacteriana Né? Por exemplo O enterobacter É uma bactéria Grã-negativa Que tem uma mobilidade Positiva Tá bom? Tem a forma de bastonete Assim como todo Grã-negativo Se você perceber Isso aqui tudo é igual Para enterobacter Né? Pseudomonas Burcodelia Sfingomonas Tá bom? Mas Se você olhasse Esquerica ecoli Clebiziella Entre outras Estaria também Nesse mesmo padrão Nesse mesmo perfil Tá bom? Você percebe aí também Olha só Por exemplo O enterobacter Ele é um fermentador Da glicose Já a pseudomonas Né? Ela Pode Algumas cepas Podem fermentar A glicose Outras não Tá bom? Mas Porque Essas pseudomonas Aqui Elas contém Na sua Na sua Constituição A enzima oxidase Ou seja Elas não precisam Necessariamente Fermentar A glicose Certo? Elas oxidam Certinho? E olha só Pelo perfil De fermentação Alguns Fermentam Manitol Como você Estão vendo Outros Não Tá? Alguns Fermentam Inositol Outros Não Alguns Fermentam Sorbitol Isso tudo é carboidrato Tá? Outros Não Alguns Fermentam Raminose Outros Não Tá? Alguns Fermentam Sacarose Outros Não Alguns Fermentam Melibiose Outros Não Tá? É E aí O crescimento Né? Dessas Bactérias Aqui Produção De citrato Ou não Urease Ou não Eu vou chegando Na identificação Bioquímica E aí Eu tenho Por exemplo As provas Bioquímicas Aqui Do AP É um Kitzinho Que a gente tem Até lá No Nosso Laboratório Escola E É justamente São essas Provas Bioquímicas Olha aqui Glicose Manitol Inositol Sorbitol Raminose Sacarose Melibiose Né? Então isso aqui São provas de fermentação De carboidratos Ok? Então olha só Quando é positivo Você percebe Que fica Amarelado Tá bom? Então quando é negativo Ele produz Outra cor Que não é Amarelo Olha aí Tá vendo? Ou um Esverdeado Azulado Ou azuladão Né? Então a gente percebe Que essa Essa proteus Miravlis Por exemplo Ela só Fermenta A Glicose Né? Os outros Açúcares O proteus Não fermenta Né? Já o Enterobacter Cloacae Ele fermenta Todos Menos O Inositol Já o Clebisiela Pneumone Por exemplo Fermenta Todos Sem exceção Na série De carboidratos A Estenotrofomona Né? Ela não Fermenta Nenhum Porque é um Não Fermentador E aí Nessa situação Aqui Se você Observar Aqui Ó Não tem ela Aqui não Tem ela aqui Mesmo Nesse caso Aqui Você vai Observar Que ela Não fermenta Nenhum Carboidrato Porque Ela consegue Oxidar Né? Ela consegue Uma oxidação Nessa situação Por isso Que essa prova Bioquímica Que ela já Deu Positiva Tá bom? Esquerique Ecoli Fermenta Glicose Fermenta Manitol Não fermenta Inositol Fermenta Sorbitol Fermenta Raminose Não fermenta Sacarose Fermenta Melibiose Não fermenta Esse AMI E nem Araminose Araminose Ela fermenta Perdão Então Olha só O perfil Né? De Produtividade De carboidratos Da Esquerique Ecoli Precisa de saber Disse aqui Tudo? Não No caso Aqui A provinha Do citrato Esquerique Ecoli É citrato Negativo Carbisiela Pneumone Citrato Positivo Tá bom? Então aqui Já tem as outras Provinhas Que eu falei Pra você Citrato H2S Urease Tá bom? São provas Aqui que a gente Encontra Também naquela série Miniaturas Em miniatura Tá bom? Em miniatura E aí você consegue Também enxergar Isso aqui Nesses kits Né? É Que vem aí Pra Identificação Bacteriana Mas assim Esses kits Pessoal São kits Né? Caros Mas Barato É você saber Identificar com Um tubinho Citrato Que é baratinho E um Nagar sim Do jeito que eu ensinei Pra você aqui Na simplicidade Né? Sossegado Que os dois Tubinhos Você resolve A maioria Dos seus problemas E quando Precisar De mais Provas Bioquímicas Você vai lá E queima Um painelzinho Nesse aqui Ó Porque esse aqui É caro Não é barato Não Tá bom? Ou se não Vai pra uma prova Mais específica Né? Um kitzinho Em miniatura Então usa lá Um tubo citrato E um tubo Né? Sim Por exemplo Ah, o negócio Apertou Aí você vai lá Pega mais tubinhos No kit De miniatura Tá? Ou vai lá E pega um Apzinho Né? O Ap20 Da Biomerie Você consegue fazer Né? A maioria dos carboidratos E a maioria das provas Bioquímicas Olha Prova VP Prova do Indol Né? Produção ou não De Indol Prova da Urease H2S H2S Citrato Né? Então tem muita prova Aqui E tem outros kits Também Que vem em placa Né? Que você consegue Identificar Da mesma forma De forma visual Você consegue identificar Essas provas Bioquímicas Aqui Do mesmo jeitinho Olha lá Né? Então se a bactéria É ou não Urease positiva Se ela fermenta Ou não Carboidratos Se ela É citrato Positivo Ou não Certinho Então Tá aqui As provas Bioquímicas A pessoa Não tô vendo O nome Aí nesse caso No kitzinho Né? Nesse caso Que é um kit Da Biomicro Né? Ele tem lá O mapa Pra você saber Quais Pocinhos Estão Quais provas Bioquímicas Pra você saber Identificar depois Né? Quando cresce Assim O que que é Cada pocinho Desse O que que ele Significa Tá bom? E tem as automações Laboratoriais Obviamente Né? Que É uma Uma situação Onde o aparelho Ele Por ótica Ele consegue Fazer O seu trabalho Ele consegue Observar Essas mudanças De cor E pela mudança De cor Ele sabe Exatamente Se isso é positivo Se isso é negativo Né? É E quais Carboidratos Fermentaram Quais Aminoácidos Desaminaram E aí libera Um resultado Pra você Certinho? Eu sempre falo Né? Que a automação Ela foi feita Pra ganhar Velocidade Ao invés Ao invés de você Ficar lendo Um por um Desses painelzinhos Aqui A automação Já faz isso Pra você No automático Em uma leitura Dinâmica 24 horas Por dia Tá bom? Agora Se você Se você Não entender Isso aqui O que adianta Ter automação Se der Alguma Reação Cruzada Lá Você não Vai saber Onde Que tá Porque você Desconhece Essas provas Bioquímicas Do indol Do citrato Da fermentação De carboidrato Então a gente Tem que saber Realmente O que tá Acontecendo Pra ir Pra automação Então Dentro dessa Dessa proposta É importante A gente conhecer Né? Essa série Bioquímica De identificação Bacteriana Que a gente Aprendeu Na aula De hoje Pra gente Poder Trabalhar Seja Com kit Em miniatura Ou seja Com um Dois tubos Como eu ensinei Trabalhar Ou seja Com automação Nada vai Te segurar Daí pra frente E aí você Tem um quadro De diferenciação Bioquímica Das enterobactérias Por exemplo A Escherica Cole Né? Uma bactéria Olha só É citrato Negativo Enquanto Uma Salmonella Por exemplo É citrato Positivo Né? As bactérias Que são citrato Negativo Olha Escherica Cole É Shigella É Esse outro Aqui Clebiziella É Rhin Clebiziella Rhinosclerar Rhinosclerar Aromates Tá bom? É Outro De citrato Aqui Negativo Que pode ser Positivo Ou negativo Ou proteus Vulgares Tá vendo? O miráble Já é sempre Positivo O que define A diferença Entre proteus Vulgares E miráble É a prova Aqui Do indol Olha aqui O miráble Ele é indol Negativo E o proteus Vulgares É indol Positivo Tá bom? Ah, mas O proteus É citrato Negativo Essa Clebiziella Também Essa outra Esse outro Aqui Tudo Citrato Negativo Como que você pode Afirmar que É a Escherica E colhe Aí você vai Numa outra Prova Bioquímica Por exemplo Que diferencia As demais Como por exemplo Produção De H2S Ou então Produção De indol Certo? Isso aí tem Lá naqueles Tubinhos Aí se precisar De mais provas Você tem aí Por exemplo A prova Da lactose Que você vê ali Já no próprio Macon Que é lactose Positivo Que é lactose Negativo Então olha Aqui Da Shigella Que também É citrato Negativo Ela vai ser O que? Lactose Negativo Lá no Agra Macon Enquanto A Escherica É coli É lactose Positivo Lá no Agra Macon E citrato Negativo Então Pelo Agra Macon E pelo Citrato Você já Mata Um Do outro Tá bom? E aí você Vai afunilando As suas Identificações E aí tem Essas provas Bioquímicas Aqui olha Com tudo Aquilo que a gente Viu Glicose Carboidrato Araminose Carboidrato Lactose Carboidrato Maltose Manitol Sorbitol Sacarose Trialose Tudo isso aqui São carboidratos Que você percebe Que dependendo Da bactéria Uns fermentam Outros Não Prova do citrato Algumas bactérias Degradam Outras Não Assim como Malonato Vermelho Dimetila Voges Proskauer Algumas bactérias São positivas Para essa prova Outras Não Tá bom? Por exemplo A cabisela Pneumone É positiva Para a prova De Voges Proskauer As demais Não Enterobacter É positivo Tanto Enterobacter Cloacae Quanto Aerogenes São Positivos Para essa prova De Voges Proskauer Certo? E outras bactérias Não Então Por aí Você vai Afunilando As suas Identificações Caso Precise Disse aqui Tudo Como eu falei Para você O essencial Está aqui O macon Que te oferece A prova Da lactose As bactérias Crescem em rosa No macon Que são lactose Positivo Você já Diferenciou Positivo Já vem na sua Cabeça Esquerique Ecole Já vem na sua Cabeça Clebsiella Pneumone Chigela Só dá diarreia No povo Contaminação Alimentar Tá bom? Mas também Nós temos Por exemplo Para diferenciar Por exemplo Uma Clebsiella De uma Esquerique Ecole A prova Do citrato O citrato É negativo Para Esquerique E o citrato É positivo Para Clebsiella Ah professor Mas aí tem Um Enterobacter Que também Olha É positivo Para lactose E É citrato Positivo Qual que eu vou Diferenciar então O Enterobacter Da Clebsiella Bom Aí nesse caso Aqui você vai precisar De mais uma Provinha Bioquímica Aí sim Como eu falei É quase Necessário Mas nesse caso Aqui é relevante Aonde A Clebsiella É motilidade Negativa E o Enterobacter Cloaca É motilidade O que? Positivo Tá vendo? E você não saiu Daqueles dois Tubinhos não Certo? Precisa só De um Sim SMI Ou De um citrato Simples assim Em um Agar Maconky Aí o pessoal Vem falar pra mim Que microbiologia Dá prejuízo Dá prejuízo Pra quem não sabe Fazer Gasta um milhão De tubos Pra identificar Um milhão De kits Pra fazer Alguma coisa E normalmente Por trás Desse tanto De coisa Tá desconhecimento Porque quando você Conhece realmente O que você faz Você não precisa De muita coisa Pra ir além Não Tá? Agora é óbvio A gente tá aprendendo Aqui numa graduação Vendo aí Algumas situações Relevantes Dentro dessas Enterobactérias Eu recapitulei O que teoricamente Vocês viram Na microbiologia Certo? E agora Como prática Em microbiologia Clínica Agora que você Já aprendeu Como eu prometi Pra você Eu Eu Me garanto No sentido De que Eu vou Dar a prática Aplicada Em microbiologia Clínica Mas Antes Eu vou me garantir No processo De identificação Então Eu te ensinei A identificar Cóculos Grã-positivos De uma maneira Bem simples E prática Que resolve A maioria De seus problemas Em cóculos Grã-positivos E discutir Casos clínicos Por exemplo Estreptopiógenes Estreptopneumônica Causando pneumonia Entre outras Situações Que a gente Falou Lá dos Cóculos Grã-positivos E agora Aqui nos Grã-negativos Não é diferente Te ensinei De forma Simples Como identificar Essas bactérias Como avançar Nessas provas De identificação De grã-negativo Dentro da simplicidade Sem complicação Sabe por que Às vezes Você acha difícil Isso aqui Você olha Para aquele tanto De tubo E fala Ai meu Deus Qual que eu vou Utilizar Já falei Utiliza O agar citrato E o agar sim Pronto Ou se não Kitzinho Que vem pronto Que é aquele kit Miniatura de tubo E nele Já tem O agar citrato E o agar sim Olha lá Aqui ó O kit de miniatura Já vem Com o agar citrato Né E o agar sim Tá aqui Né Então A gente não precisa Né Ficar Ai meu Deus O que eu vou fazer Na microbiologia Não Faz isso Primeiro dia Você semeia no agar Do jeito que eu te ensinei Agar Sangue Agar Maconca E o meio líquido Do jeitinho Que eu expliquei Na primeira aula No segundo dia Cresceu o que É gram-positivo Ou é gram-negativo Se for gram-positivo Pessoal Faça as provas Do jeito que eu ensino Lá Simplicidade Uma provinha da catalase Você vai gastar Uma água oxigenada Um plasma de coelho Liofilizado Pra fazer a prova Da coagulase E ali você já vai saber Se é Streptococcus Ou se é Estaflococcus Se for streptococcus Como chegar Nas identificações Tá lá A identificação presuntiva Que eu discuti com você Na aula passada Como chegar na identificação De estáfilo Tá lá também Na aula passada Certinho Se você por algum motivo Perdeu essa aula Não deixe de conferir Ok E hoje eu te ensinei A identificar Gram-negativo Simplicidade CMO Cresceu no outro dia Bastonete Gram-negativo Qual que você vai Identificar isso Tubindo citrato Sim Dentro da simplicidade Tranquilidade Não precisa ficar Escabelando Não A questão da microbiologia É uma coisa simples É dia a dia E o dia a dia É essa simplicidade Que eu falei Para você Pega essa aula Dá uma lida nela Reveja novamente Essa aula Faça os exercícios Propostos Que eu já coloquei lá Por exemplo Tinha pessoas Perguntando aqui Do encontro Vocês sabem Que lá no encontro Primeiro encontro De microbiologia Eu já postei O nosso ebook Com os livros Com as questões Para você trabalhar Questões já comentadas Por mim Então assim Ela já está gabaritada E comentada Certinho Em videoaula Eu fiz um ebook interativo E coloquei lá para você Certinho E aqui nessa situação Aqui também Pega essa aula E revisa Ah Qual livro Que você vai indicar Para mim Pessoal Você for em livro Você vai ficar estudando Coisa do passado Tá bom Eu sempre recomendo A leitura de artigos Agora Quer livros Eu indiquei Pelo menos Cinco livros Lá na literatura Para você buscar Os melhores Lá na biblioteca Tem o Kônima Tem o Trabouce Tem o Pessoa e Silva Então tem São livros De microbiologistas Que falam Da microbiologia Agora vai falar No âmbito geral Não sei se você Vai ter Conhecimento Ou maturidade Suficiente Para pegar um livro Desse Ler Para Chegar Nessa conclusão Então o que eu aconselho É faça um mapa mental Das aulas Eu já li A maioria Desses livros Em grande parte Então Quando eu faço Esse resumo Na aula Que já é um bom Resumo Para você estudar Reveja Já que está online Esse é um privilégio Da aula online Você ter a oportunidade De ver Essa aula de novo Se fosse presencial Eu ia desligar Meu computador Agora Fechar minha maletinha E ir embora Para casa E quem aprendeu Aprendeu Quem não aprendeu Agora era só Com os livros Agora aqui não Está gravado Você pode rever Você pode buscar Você pode fazer Seu mapa mental Você pode fazer Seus exercícios Está com a dúvida No exercício O exercício Está comentado E aí Então Simplicidade Tá bom Minha gente Tranquilidade Eu acho que O que define O que vai te fazer Realmente Deslanchar Se realmente Você quiser Deslanchar Dentro dessa área Aqui Que é a área Microbiológica Certinho Aí ó O nosso ebookzinho Dentro da Proposta Que eu coloquei Para você Ele é bem simples Então Ele não tem Muitas Vertentes Nele não Mas ele é bem simples Você coloca aqui Ó Vou entrar aqui Na matéria Microbiologia Só para mostrar Um pouquinho mais Desse ebook Aí para você E aí O que você tem Que fazer Dá uma Dá uma lida Dá uma olhada No ebook E aí você consegue Chegar um pouquinho Mais além Daquilo Que eu estou Passando aqui Para você Caso contrário É o querer Eu sou O produto Do meu querer É ou não é? Então se eu quero Eu vou lá E faço Se eu não quero Também Não tem Quem me obrigue A fazer Não é assim Que funciona? Então da mesma forma É aí para vocês Vocês estão aí Na força do querer Se vocês quiserem Realmente Entender um pouquinho Um pouquinho mais De microbiologia É basta Fazer o O beabá De qualquer estudante Pegar Estudar Rever os conceitos Caso contrário Não tem professor Na face da Terra Nem do universo Que vai conseguir Colocar isso Na cabeça de vocês Tá bom? E aí é uma matéria Complexa? Depende Depende do ponto de vista Do querer Novamente É uma matéria Complicada Também depende A matéria Que você vai utilizar Eu sempre falo assim Se tá na grade curricular Você sempre vai utilizar Ela uma hora ou outra E aí eu volto Sempre a argumentar Que casos Indesejados Acontecem Quando a gente Tá no campo De trabalho E que a gente Precisa do nosso Conhecimento Em todas as áreas Da formação Certo? E recentemente Vocês acompanharam O caso aí De uma pessoa Que foi até presa Por É Por um procedimento Invasivo Que fez Por falta de conhecimento Matou a pessoa Né? Então assim Falta de conhecimento Primeiro Que tava fazendo Coisa errada Né? Ou seja Não conhecia Até os seus limites Até onde poderia ir E segundo Né? Por Não compreender Sobre conceitos Básicos Né? De que a substância Que ele estava Utilizando Era uma substância Altamente alergênica Invasiva Que poderia levar Para óbito Aonde que ele ia aprender Isso? Era nas aulas De imunologia Nas aulas De toxicologia Né? Onde que tava Esse aluno? Não sei Então a gente Percebe É no dia a dia Que tudo aquilo Que a gente faz Dentro de sala De aula Reflete Lá fora Né? Então assim Eu falo Porque eu acompanhei É Pelo menos Uns dois semestres Essa pessoa Né? Eu Passei Né? Essa pessoa Que aconteceu Na mídia Né? Eu tive A oportunidade Né? De Dar pelo menos Duas matérias Para essa pessoa Na ocasião Foi parasitologia Clínica Né? Que nesse ponto Aí seria Realmente irrelevante Né? E microbiologia De alimentos Então assim Eu não dei mais Não lembro de ter dado Mais nenhuma matéria Para esse pessoal Mas realmente Né? E as outras matérias E os outros professores Né? Que passaram E aí eu sempre falo E faço a pergunta E o questionamento Né? Nós como graduandos Nós temos que Compreender Que se está na grade Curricular Independente daquilo Que eu siga Eu tenho que seguir Conhecendo Todas as áreas Da biomedicina Toda a grade Curricular Por que que eu estou Falando isso? Tem uma vertente Aí na Na biomedicina Que quer se especializar Apenas em uma área A biomedicina Ela foi feita Para Né? Ela foi criada Com propósito Generalista Ela foi criada Na década de 70 Né? Para Formar Docentes No Brasil Porque não tinha Docentes Para que atuassem Nas faculdades De medicina E nas outras Faculdades Depois O que fazer Com tanto Conhecimento Aí foi Criar as áreas De atuação Do biomédico A primeira Análises Clínicas Né? Microbiologia Hematologia Imunologia Né? Então São as áreas De domínio Né? Do biomédico E aí Por fim O que fazer Com tanto Conhecimento Tecnológico Começou Criar Engenharia Biomédica Genética Biomédico Geneticista Né? E aí Por fim Chegamos Na atualidade Onde o biomédico Pode atuar Em imagem Pode atuar Né? Em estética E aí Tem um grupinho Aí Que pelo amor De Deus Né? O cara Pensa que ele Só vai Especializar Naquilo E pronto E acabou Que ele não Precisa mais Do conhecimento E aonde? É o que eu Sempre falo O médico Né? Antes de ser Um cirurgião Plástico Ele passou Por toda A parte Clínica Porque Pra ser um cirurgião Plástico Pra ser um médico Né? Que faz Procedimentos Invasivos Ele teve que estudar Imunologia Ele teve que entender De microbiologia Ele teve que entender De campo estéreo Ele teve que saber Esses processos todos Pra não vacilar E não cair Num erro médico Matando o paciente Né? O médico Pra ser um neurologista Ele teve que passar Por muita coisa Muito estudo E aí chega No âmbito Da biomedicina Eu vejo Muita gente Avacalhando Né? Manchando o nome Da profissão Né? Porque Simplesmente Chega Ah, é um vestibular Teoricamente Né? Que eu consigo Eu vou fazer Uma faculdade De biomedicina Mas o meu cunho final É só Fazer a área XYZ Esquece E esquece Das outras áreas E lá no futuro Cometem erros E mancha Né? Degrada Tem problemas Né? E isso aí Pra reverter É complicado Assim como a classe médica É... Também fica chateada Quando alguns profissionais Atuam Né? Com o exercício Ilegal Da profissão Falando que são médicos E não são Né? Manchando o nome Da medicina Né? E dessa forma Aí realmente Ficam É... Passíveis De processos De tantas coisas Que Que eu coloco Pra pensar Então eu concluo Essa aula aqui Né? Eu sei que Né? Muitas pessoas Né? Não poucas Muitas pessoas Elas Literalmente Pensam só Em uma área Da biomedicina Pra não falar 80% Pensam somente Em uma área Da biomedicina E dentro Disso aí Pessoal Você tem que Compreender Que independente Da área Que você escolha Seja clínica Seja genética Seja pesquisa Seja docência Seja É... Imagem Estética Né? Engenharia Biomédica Independente Da área Que você escolhe Você tem Que abranger O conhecimento Biomédico Seja ele Clínico Seja ele Científico Seja ele Nas áreas Da atuação Porque isso É curricular A formação A integralização Do curso Compreende Isso E eu não posso Simplesmente Ignorar o fato De que um dia Eu vou ser profissional E que eu vou Não vou precisar Desse conhecimento Eu preciso Sim Eu preciso Todos os dias E eu tenho a humildade De reconhecer Que não sei tudo E cada dia Eu busco mais conhecimento É ser um eterno aprendiz Como diz aquela música Nós temos que buscar O conhecimento E sermos eternos Aprendiz Né Então Eu deixo Uma reflexão No final Dessa aula Aqui pra você Normalmente Os alunos Passam Pela faculdade E não permitam Que a faculdade Passem por eles O que é o aluno Que passa Pela faculdade É aquele aluno Que literalmente Ele Deixa O tempo Passar Ele vem Cumprir Sua obrigação Ele tá Interessado É se tem A presença Ou não Se tem A nota Ou não E pouco Está interessado No conhecimento Eu falo Que esse aluno Ele está Perdendo Seu tempo Certo Da mesma forma É Tem um aluno Que deixa A faculdade Passar por ele Qual que é A metodologia Dessa faculdade Beleza Então deixa Eu fazer Minha pré-aula Deixa eu fazer Minha pós-aula Deixa eu fazer Os exercícios propostos É uma disciplina AMI Ela já está pronta É uma disciplina AMP Né É Os exercícios Propostos É o que está Né Proposto Sendo proposto Pelo professor Então Deixa eu me adequar Aquilo Né Que o docente Está Contribuindo Para a minha Construção Tá bom E dessa forma Não esculachando Né Com o conhecimento Afinal de contas Quem está investindo Alguém está investindo Em você Alguém Está patrocinando A sua estadia Aqui nesse curso Seja você mesmo Ou seja alguém Que te ama Certo? Então pense nele Ou pense em você Pra construir Realmente Aquilo que você quer Na sua vida Pessoas Olhando apenas Para o que vão Ganhar Né E não Para aquilo Que realmente Querem ser Eu sou biomédico Porque amo Ser biomédico Eu amo a clínica Por isso sou analista Clínico E não para por aí Não Eu tenho sonhos Que continuam Após isso Da mesma forma Eu quero te estimular A fazer isso Né Independente Das dificuldades Da matéria Ou da disciplina Você tem o livre-arbítrio De escolher Né Hoje Ser um profissional Biomédico Garantido Ou realmente Ser aquele profissional Que Eu vejo Aí Muito Olha Muitos alunos Ficam chateados Né Quando eu falo isso Mas é uma realidade É O mercado Seleciona O mercado Seleciona Né Independente Das suas condições Financeiras Independente Das suas Do seu ego Do seu Indicador Né O mercado Seleciona O que eu já vi De gente Que tinha bons QIs Por não saber Trabalhar Cai do mesmo jeito E cai De uma forma Muito desastrosa Porque assume Cargos de confiança E de responsabilidade Que não conseguem Assumir Por falta De conhecimento Por falta De experiência Né E às vezes Saem chateados Mas com razão Né Porque realmente Não tem o conhecimento Que os mantém Naquela posição Da mesma forma Tem pessoas Que Constrói suas carreiras Suadas Né E aos poucos Vão galgando O caminho do sucesso E tá tudo certo O mundo é assim Não vai deixar De ser assim Porque eu falei Ou porque fulano falou Na verdade Nós temos que Nos promover Né Todos os dias Pensando O que eu quero ser E aonde eu quero chegar Né Então Nessa forma De construtividade Pessoal A gente tem que Realmente pensar Um pouquinho Né E valorizar Realmente O nosso tempo Acadêmico Pra construir Aquilo que realmente Você escolheu ser Né Dentro do seu âmbito De escolhas Dentro do seu perfil De escolhas Naquele momento Que você Fez a opção Por biomedicina Tá bom Então Dessa forma Que eu concluo Né A A minha aula De hoje Queria Deixar esse recadinho Né Pra vocês Porque realmente Percebo que algumas Pessoas têm Brincado Né Mesmo de forma Online E No presencial Eu já Observava essas coisas No online Eu tenho observado Realmente Né Uma situação Bastante inusitada E eu percebo Isso claramente Quando vocês vão Lá no No LEAC Né No estágio De análises clínicas Aonde Por mais que sejam Poucos dias Que vocês passam Lá A gente observa O perfil De cada um O interesse De cada um Né As situações De cada um E esse conselho Vai de graça Né Não cobrei nada Por ele É um conselho De graça Quem Quiser Né Que acate Se não quiser Não precisa Né A aula já Já foi concluída Quando eu Terminei De falar ali Do 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 nosso E-book Tá bom E dentro desse E-book aí Você tem Realmente Né As condições Para você Deslanchar Um pouquinho Mais Nessa matéria Tá bom Vou ficando Por aqui Né Um grande Abraço A todos E até Semana Que vem Tchau 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 Tchau